A bebê de apenas um ano de idade estava com a família em uma fazenda no interior de Barra do Ribeiro, na região metropolitana. Quando a irmã de 10 anos teve acesso a uma arma de pressão e efetuou um disparo acidental. A mãe, no momento do fato, estava lavando louça, enfim, escutou um barulho que parecia ser uma vassoura caindo. Isso ela narrou. E nessa situação aí, ela não deu mais observação. Logo após, ela viu e a menina maior estava com a irmã sangrando e dando acolhimento. Ela foi atender, viu que tinha muito sangue, levou até o banheiro e foi tentar limpar a criança e dar os primeiros atendimentos. O tiro atingiu a cabeça da criança, que ficou com o projétil alojado. Um fato grave, gravíssimo, mas na esfera penal nós temos a culpa. Como ela é uma criança, não é nem adolescente, então ela não é nem submetida a um ato infracional com as medidas socioeducativas. Ela é submetida a medidas de proteção. A arma de pressão que foi manuseada pela menina de 10 anos e que acabou atingindo a irmã de apenas um é essa aqui. E a munição utilizada é essa, bem pequenininha assim, desse tamanho. Segundo testemunhas, a arma de pressão pertence ao caseiro da fazenda e foi deixada em cima de uma mesa. No local, a polícia encontrou também outra espingarda e um revólver calibre 22, que não tem relação com o fato. Mas que gerou a prisão do homem, já que ele não tem posse de arma. O caseiro pagou fiança e foi liberado. Agora, a investigação apura a responsabilidade dele nos fatos. Ele está muito sensibilizado e se culpando pela situação. Ele responde até então, onde eu consigo avançar na investigação, por um crime de lesão corporal culposa. Uma omissão no dever de cuidado objetivo, que seria a negligência. Então ele deixou de pensar que aquilo ali pudesse chegar para a mão de uma criança ou de qualquer outra pessoa e causar uma lesão.